Olá meninas, olá meninas, olá meninas, eu nem como eu hoje em dia. O vídeo de hoje é que eu queria falar o vídeo de sabão, os matinhos, praia, e xerigados. Gente, ninguém esqueci de comprar um pouco mais não. Então, o vídeo de hoje é que eu queria falar o vídeo de sabão, a noite de sabão é que eu tô com um cabra muito maravilhoso. Aqui do meu lado E parece que eu fui por reino Vocês estão bem no campo Eu fui por reino Eu fui por reino Não fui por reino Aqui é só uma foto Que fica na montagem Da minha escola Na minha escola E a minha escola E a notícia triste É que eu cheguei Eu gravei esse vídeo Onde Toque dona Esther Eu esqueci que não podia falar O nome da cidade Aí eu direto Falei o nome da cidade E falei meu nome A noite eu trouxe Eu cheguei em casa Eu não comeu com a leite Eu não comeu com o medo A cabeça é porque eu amei Como vocês viram Eu não comeu com o medo Eu não abri ainda Vou abrir Vamos abrir comigo Eu não abri ainda Vamos ver O país é super lindo da minha galinha, tem que tomar Estou muito cuidado É todo lindo esse vasinho aqui E eu queria falar pra vocês que eu vou pra... Dei de quase falei Que eu vou pra cidade de Esté Dia 23 Dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, dia 17, dia 18, 19 Dia 20, melhor 20, 21, 22 Eu vou 21 né mãe Não é? Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá Tinha volante Tinha vinheta a casa Tinha vinheta Tinha vinheta Tinha vinheta Tinha vinheta Beijos e tchau Passem o vídeo